SINZENTO SOM PRODUCTION Nós estamos vivendo a penúria Fome está aumentando Cada vez mais taxa de mortalidade Guintis não ostenta de opulência O povo não sofre All my life Gat, burda não pegar o batim no paradais Não me desdiba, tem nebo, mesa também Quando eu toque monino, para limbi, fucking life Man, não barrigas tão vazio, go pui no amor, na gogo É fome Tio barrigas na chorão Tio cabeça na pesa mão Só para pia de pó É fome Eu faço parte de nossa vida Todo mundo na corrida Só para pia de pó Fome, fome, fome Quando eu morro, pia de pó Fome, fome, fome Que eu morro, pia de pó Fome, fome, fome Quando eu morro, pia de pó Fome, fome, fome Que eu morro, pia de pó E tanto é nenhum sem dúvida De provocação, vem me dizer Na barco, pai, alto, meur Para procurar melhorar E esse, que fome general De todo homem se empanhar E tanto rompeu Para pensar bem E está perdenteu Para tu lembrar de dúvidas Que eu passo a manga de ano Não, cabeça com manga de plano Costa só para facilitar Saco limpo que está firma Que eu põe estar na rua Que me afirma Na busca da vida dia e noite Só para pôr de matar fome na barriga A mim cansa já com as fadrigas de fome Que eu estou metendo na minha vida Tanto guintas como matam a verdade Para tapar buraco A salva mentida Logo humildade bate embora Liedade bate embora Honestidade bate embora Só na busca da finga que se lora É fome Tio barrigas na chorra Tio cabeça na pensa mão Só fome de pó É fome Ou fosse parte da minha vida Todo mundo é uma corrida Só fome de pó Fome, fome, fome Cantos como muri, fome de pó Fome, fome, fome Capir honestidade só pô Fome, fome, fome Cantos como muri, fome de pó Fome, fome, fome Capir le aldade só pô Quanto fome tem liberdade Quanto fome tem liberdade Quanto fome tem estabilidade Pô contando onde é que está a verdade Todo dia que não passa a gravidade Dinho fome não menta na nossa idade Fome é assim que o cabale Outros guarda milhão Outros na muri O desbira, fosco Pensamento curto O jovem pensa curto O cabale está matando É tatice falar Falar na vizinhança Que curta na fome E que tu pensa grito Uma hora é tatice Não falta o respeito É ali que tu cuide Garanta o menino Uma hora é te fazino Para não perder juízo A verdade se bota na fome Eu te cansa Mesmo com o dito Que tu puide quieto Aquilo que está mentindo Não movi, movi Para buscar algo de nota Para a barriga Fuck for me Stop for me I don't like for me Biggie, biggie Bilei Barriga só se taba Na lugar de rabar E na disquiciu Canacudiu Missou na chora Na sangue De quem as canadiubiu Porque culpado E a boca pui odi Que inveja adiciona Subtrai love Só passação Obrigado Tudo torna camaleão Não muda de cor O mundo inteiro Está na cauda Na honestidade Está em causa Na pura e buce A glória Mas roda a baula Não mande a virgula E a boca pui odi E a boca pui Homem Homem Comparei ali El daddy So popo Triple cfm Cabelo escuta calculator Sensento, som production